Música Este é o Rancho do Gaúcho E você está no programa Talentos na TV Muito obrigado a você de casa que faz a nossa audiência Todos os dias ligado na programação da nossa emissura Valeu a você que assiste o programa Talentos na TV Muito obrigado Estamos na final do nosso festival aqui no Rancho do Gaúcho Você de casa acompanhou a gente aí sempre E está na expectativa de quem será o ganhador do prêmio De mil reais em primeiro lugar Quinhentos em segundo lugar Trezentos em terceiro lugar E também premiação para a categoria Infanto Juvenil Que estão todos juntos cantando no programa, certo? Nós teremos a partir do dia 10 Na verdade, os programas finais aqui de fato Para sair o ganhador No dia 17 de dezembro Finaliza tudo aqui Nós estendemos um pouco mais Em virtude da necessidade de colocar mais caloros no palco Não deu tempo de fazer até o dia 3 Então foi estendido até o dia 17 O dia 17 é só entregue e premiação Aqui no Rancho do Gaúcho Com uma grande festa para os nossos caloros Todos esses que você está vendo agora no programa Eles estarão aqui no dia 17 também Recebendo a premiação E teremos o ganhador Teremos várias premiações aqui, tá? Melhor Calouro Melhor Intérprete Melhor Calouro Sertanejo Universitário Melhor Sertanejo Raiz E muitas outras premiações aqui em troféus Para eles Porque eles merecem Estão na final porque são capaz E foram muito bons Durante o nosso programa Durante o festival Sempre com apoio Da Igapó 104,5 Sempre com apoio Da Igapó FM A Igapó Uma das melhores rádios Ou a melhor rádio de Londrina e região Para você que está vendo e ouvindo a gente aí Ouça a Igapó FM Está dado o recado então Muito bem Começamos aqui no rancho O pessoal está em festa Nossos calouros estão preparados hoje Estarão no palco cantando Vou dar o nome deles aqui O Renan Mariano O Luiz Guilherme Aquele garotinho de 9 anos de idade O Alain Brunelli Um garotinho também que toca muito e canta muito A Carol Santos Quem já conhece já sabe que estão falando Vai estar o Igor e Léo Muito boa dupla também Henrique Miranda Vai estar o Alexandre Tufalino também cantando para você Fique aí E hoje eu convidei ele para abrir o programa Merecia mais uma vez O pessoal pede muito para que ele cante aqui no palco O nosso jurado Aquele camarada que se veste diferente Se veste como um homem, é verdade? Aquela turbante na cabeça Fala turbante na cabeça Depois fala o que é Vamos lá Canta para nós Wilson Portuga Aplaudindo Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia Que bem-vindo Que bem-vindo Onde a gente possa se deitar no canto Se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber hora de voltar Bronzear Bronzear o corpo todo sem sensu Gozar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso Sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Maravilhoso Lalalalalalalalalala Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo, nada disso tem valor, de que vale o paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar Lalalalalalalala 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 Tudo jóia Tudo tranquilo Wilson, é o seguinte, você está com umas músicas novas, suas, duas, três músicas Está bombando no YouTube, hein, cara? É, não sei se chega a estar bombando, mas nós estamos fazendo um esforço danado Estou sabendo, estou sabendo Vamos fazer o seguinte, passa o teu YouTube, pessoal Vamos lá, pessoal que está em casa No Facebook é o Wilson Portuga E no YouTube é só escrever lá, escravos, escravos da corrupção Já vai tocar a minha música Show de bola Obrigado, menino Agora você vem aqui cantar pra julgar, analisar a pessoa aqui Muito bem, pra você aí, amigo de casa, gostou? Intervalo comercial, volto já já Tem coisas que só a leitura pode oferecer Notícias, histórias, contos e fábulas São contadas de várias formas E o Sebo Capricho tem mais de um milhão de exemplares em seu acervo Tudo pra você viajar pela história Sebo Capricho, duas lojas em Londrina Valorize a marca de sua empresa A Zoom Art faz impressão digital para pequenos e grandes formatos Fachadas, banners, outdoors, envelopamento de automóveis e caminhões A Zoom Art faz pra você em alta qualidade Ligue, 33280105 Rua João Pessoa 201 DUM ARTE Chegou em Londrina Panela do Sabor Prove essa delícia Comida caseira com o melhor preço da cidade No pedido de 6 Mimitex Você ganha um refrico grátis Ligue e ganhe 3343-3175 O nome já diz tudo Panela do Sabor Prove essa delícia 3343-3175 A São Filtros abriu mais uma nova loja Pra melhor atendê-lo Você tá precisando de purificador Venha pra São Filtros Aqui tem preço, tem qualidade E aquele atendimento que você procura Fala com o Edson e toda a equipe Tudo bem Edson? Tudo bem Nilo Vamos fazer uma promoção de inauguração Parcelinha de 16,90 Você vai ter um purificador de ar na sua casa As principais marcas de purificadores você tem aqui na São Filtros Isso Nilo Nós trabalhamos com a IBVL, com a Latina, Libel, Lorenzetti, Consul Várias marcas Mais de 15 marcas pra atender você Mais uma loja pra melhor atendê-lo no endereço Fernando de Noronha 440 Quase esquina com a Belo Horizonte São Filtros espera por você Eu quero falar pra você de Pernambucanas Na Pernambucanas você é mais Aqui você é mais na verdade Minha amiga, cama, mesa e banho Eletrodomésticos, eletroeletrônico Tudo isso tem na Pernambucanas E com preços e condições de pagamento que você pode Na Pernambucanas você pode Se você precisa de grana extra Tá precisando A Pernambucanas é feita pra você Sob medida pra sua casa Na Pernambucanas você é mais Estamos no Rancho do Gaúcho Obrigado a você de casa pela companhia Aqui é uma festa A família aparece por aqui Todo mundo vem participar da gravação do programa Quer ver só? Como é que é seu nome? Ana Paula Ana Paula tá com a família toda aqui? Sim Vem ver quem cantar? O Alan Brunelli O que que ele é seu? Primo Ah, é seu primo? Quer cantar como ele também? Ou quer cantar melhor que ele ainda? Vai ensaiar pra cantar? Não Será que ela pode ser uma boa cantora? Quem é a mãe? Quem é a mamãe? Você? Ela pode virar uma boa cantora? Pode Ela já canta no banheiro? Canta Ah, eu adivinhei Olha aí Isso é de família É o seguinte Você que está em casa Vamos lá Começamos agora os nossos calouros Mas antes disso Nossos jurados Vamos apresentá-los Vamos apresentar eles É Wilson Portuga Fala menino Tudo bem Wilson? Vamos aplaudir ele aí gente Acabou de cantar pra nós aí Intervalo comercial já foi pro banco aí Convidado especial substituindo hoje A Priscila Garcia O nosso amigo Diplomata Fala menino Representando a Rádio Igabó E vem a M104,5 Vande E aí Vande Ó E agora é o seguinte Elas animam o nosso palco Ele está junto aí também fazendo folia Vamos lá Vamos aplaudir as igaposetes Letícia É Logo logo vão estar no pânico Né Letícia Igaposinho Tem criança que não pede o programa só porque quer ver o igaposinho Alô meu amiguinho, minha amiguinha Você está vendo o igaposinho na telinha? Até rimou aqui Valeu igaposinho! Dá um oi pras crianças aí Um oi, um beijinho pras crianças aí igaposinho Tem criança que te adora em casa Assiste o programa só pra ver você Valeu crianças, um abraço do igaposinho aí Ele não pode falar, mas eu falo por ele É A igaposete Micaelen Aplaudindo! É Chega de apresentações Vamos ao que interessa agora Vamos cantar Ou melhor Vamos ouvir cantar Ele que é o finalista Renan Mariano Aplausos 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 Tá doendo sim Tá doendo em mim A saudade que ficou No seu lugar É que eu vou fazer sem teu amor Tô sofrendo, mas não tenho paz Porque a solidão que agora estou Dói demais Tá doendo sim, tá doendo em mim A saudade que ficou no seu lugar Se você soubesse a minha dor Eu aposto que voltava atrás Porque a solidão que agora estou Dói demais Como eu vou dizer que eu perdi você Há quem perguntar por nós dois Posso imaginar, vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem que eu não aguento mais Viver aqui sozinho Porque sem teu carinho a vida é solidão Vem nesse momento e traz de volta o meu sorriso Meu bem, porque eu preciso do teu coração Vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Porque sem teu carinho a vida é solidão Vem nesse momento e traz de volta o meu sorriso Meu bem, porque eu preciso do teu coração Quando eu vou dizer que eu perdi você Há quem perguntar por nós dois Posso imaginar, vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Porque sem teu carinho a vida é solidão Vem nesse momento e traz de volta o meu sorriso Meu bem, porque eu preciso do teu coração Vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Porque sem teu carinho a vida é solidão Vem nesse momento e traz de volta o meu sorriso Meu bem, porque eu preciso do teu coração Vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Porque sem teu carinho a vida é solidão Vem nesse momento e traz de volta o meu sorriso Obrigado Ô legal Boa noite Renan Boa noite Parabéns viu Obrigado Tua voz é linda, você canta bem Não tenho o que falar de você meu Por isso que você tá na final aí, na semifinal Parabéns viu Obrigado É muito gostoso te ver cantando, se apresentando aí no palco Parabéns Valeu, obrigado É isso aí Renan Mariano Obrigado menino Agora é o seguinte Eu sempre falo aqui de Pernambucanas Você vê o vídeo da Pernambucanas A propaganda é alguns segundos E logo depois vai cantar no palco Carotinho de nove anos de idade Vem lá de uma cidade longe de Londrina É, não é de Londrina não, tá? Vai conhecer ele daqui a pouco Na sequência vai cantar o Luiz Guilherme Pernambucanas pra você Eu quero falar pra você de Pernambucanas Na Pernambucanas você é mais Aqui você é mais na verdade Minha amiga, cama, mesa e banho Eletrodomésticos, eletroeletrônico Tudo isso tem na Pernambucanas E com preços e condições de pagamento que você pode Na Pernambucanas você pode Se você precisa de grana extra Tá precisando? A Pernambucanas é feita pra você Sob medida pra sua casa Na Pernambucanas você é mais Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Deixarás te levar E descansar Lembrarás das promessas que eu te fiz Por impossível Amarás a mim Amarás a mim Amarás a mim Lembrarás que sou teu Pai Eu sei que a caminhada Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo 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 Amarás a mim Amarás a mim Amarás a mim Lembrarás que sou teu Pai Ou desquecerás Senhor, eu confio em ti Eu confio Senhor, eu confio em ti Eu confio Pai, eu confio em ti 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 Confiarei, Pai, eu confiarei, Pai, eu confiarei Eu confiarei, Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei, Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Parabéns pela sua linda voz Pela música, você mexeu com todo mundo aqui Com certeza lá em casa também O pessoal que está assistindo você Gostou muito, nós gostamos, certo? Deus que abençoe você, continue abençoando essa voz de você Afinação Você está no rumo certo Eu posso dizer, como cantor, está mais certo até do que eu Louvando a Deus Deus criou o ser humano para louvá-lo E nós de teimoso Cantamos outras coisas como eu faço para Não para louvar Essas músicas que a gente canta não é louvor Mas esse é louvor Louvor da alma, do coração Que a gente dedica para Deus Deus te abençoe Quando você crescer mais um pouquinho A voz vai mudar Mas como eu disse, você já está no rumo certo A música certa Que Deus deu para você E a voz A hora que Deus mudar a sua voz Ele também vai te dar O rumo certo da voz também Continue assim, parabéns, tá? Obrigado Esse é o Luiz Guilherme Qual é a sua cidade? Você mora em que cidade? Lá em Açaí Em Açaí Olha, o pai dele faz todo o sacrifício Para trazer ele aqui para cantar No dia realmente marcado Olha, parabéns Todo esforço feito vale a pena Você me fez lembrar Um garotinho que hoje é sucesso nacional Começou aqui comigo, conosco O Hugo Henrique Acho que todo mundo conhece o Hugo Henrique Começou como você, assim Vindo de longe Morava em São Paulo E vinha cantar em Londrina No nosso programa Realmente Você merece sucesso Obrigado menino É Ó Vocês podem pegar a foto com ele Autógrafo Enquanto há tempo Depois vocês não conseguem mais, tá? Valeu garoto Valeu Gente, é o seguinte Nós sempre fazemos intervalo comercial Mas é coisa rapidinha Quando a gente voltar Tem mais calor Que você vai adorar Fique aí Tem coisas que só a leitura pode oferecer Notícias Histórias Contos e fábulas São contadas de várias formas E o Sebo Capricho Tem mais de um milhão de exemplares em seu acervo Tudo pra você viajar pela história Sebo Capricho Duas lojas em Londrina Valorize a marca de sua empresa A Zoom Art Faz impressão digital Para pequenos e grandes formatos Fachadas Banners Volt doors Envelopamento de automóveis E caminhões A Zoom Art Faz pra você Em alta qualidade Ligue Ligue 33280105 Rua João Pessoa 201 Zoom Art Você tem bom gosto? Usa produtos de marca? Não quer gastar muito com isso? A dica é Tem de tudo Confecções com preços embatidos Você encontra aqui Camisa como essa que eu estou usando Num preço que você não vai acreditar Veja só Aqui você encontra camisas de marcas famosas A partir de R$99 Calças jeans de marcas famosas Temos preços imbatíveis A partir de R$39 Atende de tudo, vende por menos Comprem leilões E você ganha com isso Venha pra Tende de Tudo Preço, qualidade É aqui Tende de Tudo pra você Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria O segundo andar Da penitenciária Nada rumo eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Eu e o IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura Em minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu corpo Se pós-parasita Se abraçando forte Se abraçando forte Enquanto te abraça Suca a sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Sua companhia Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Sua companhia Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura Em minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Obrigado, gente Boa noite aí, meu amigo Alain Boa noite Tudo bem com você? Tudo, graças a Deus Hoje você veio de viola De viola Tocou uma viola nova Que eu vendi meu violão Há dois dias que eu peguei a viola Daí eu ia ensaiar uma música Daí eu fiz uma pupurrida O menino falou que é melhor não Daí eu toquei essa Bom, você é um cara corajoso Então No segundo dia você já veio com a viola aqui? Uhum Parabéns, tá? Obrigado Pela sua coragem Pela sua vontade Insista com os seus objetivos E tudo vai correr bem Beleza? Obrigado Um abraço Esse é o Alain Bulunelli Alain Pessoal, tá aplaudindo você Essa música, rapaz É um clássico Você veio e aí Não ensaiou ela na verdade, né Alain? Você fez assim No meio hoje No jeito Vou ter que fazer essa aqui Sentiu que tinha que ser essa, né Alain? Há dois dias só com a viola? Dois E já veio tocando bem Se você estivesse com o meu violão Eu ia fazer com o violão Porque daí é melhor Mas foi bem na viola, velho Obrigado Como é que é isso? Quem tá em casa já aplaudiu você com certeza Obrigado, Alain Bulunelli Valeu Fica aí um pouquinho, Alain Agora vou botar uma dica boa Pra você que está em casa, amigão É o seguinte Sabe aquela roupa de marca Como essa que eu estou usando? É, sabe onde é que eu comprei essa aqui? Paguei muito pouquinho Nesse lugar aqui, ó Tem de tudo Você tem bom gosto? Usa produtos de marca? Não quer gastar muito com isso? A dica é tem de tudo Confecções com preços imbatíveis Você encontra aqui Camisa como essa que eu estou usando Num preço que você não vai acreditar Veja só Aqui você encontra camisas de marcas famosas A partir de R$ 99,00 Calças jeans de marcas famosas Temos preços imbatíveis A partir de R$ 39,00 Atende tudo Vende por menos Compra em leilões E você ganha com isso Venha pra atende tudo Preço, qualidade É aqui Atende tudo pra você Eu tô de volta Obrigado a você que faz a companhia aí no nosso programa Espero que eu tenha uma tarde, uma noite Um bom dia Muito gostoso pra você Não sei a hora que você ver o programa Por causa das reprises Mas muito obrigado pela sua audiência O seguinte Por falar em gostoso Maravilhoso Tudo é delicioso Réveillon Olha só Em Camboriú Você quer ir Pra Camboriú? Vou dar uma dica boa pra você Então preste atenção nessa dica aqui É muito barato pra você ir no Camboriú Passar o Réveillon lá Com um ônibus Ônibus com ar-condicionado Por todas reclináveis Sanitário Geladeira Travesseiros Um ônibus muito bom pra você ir até lá E apenas 300 metros da praia A pensão Onde você vai ficar Pra passar o Réveillon Pertinho da praia Tá? E mais Café da manhã Almoço e jantar Sabe quanto? Não Sabe quanto? Imagina quanto vai custar isso? Não vou falar Você vai ligar pra saber Anota o telefone aí Anota o telefone pra você entrar em contato Vou dar o telefone Reserve Vagas limitadas Já tá fechando o grupo aí Réveillon 2014 No Balneário Camboriú No telefone 9966 1975 Anotou? Tá no GC aí É só ligar e informar o valor É muito barato Posso ter que garantir Agora é o seguinte Ela é finalista também Sempre que canta no palco Segundo os nossos jurados E a plateia Ela encanta Será que encanta? Será que vai encantar você? Então vamos lá Carol Santos Rasgue as minhas cartas Se não me procure mais Assim será melhor Meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens Se ainda tens Não sei Mas se tiver Devolva-me Deixe-me só Senhor Porque assim Eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto com seu novo rapaz Rasgue as minhas cartas Rasgue as minhas cartas E não me procure mais Assim será melhor Oh meu bem O retrato que eu te dei O retrato que eu te dei Se ainda tens Não sei Não sei Não sei Mas se tiver Mas se tiver Devolva-me Devolva-me O retrato que eu te dei O retrato que eu te dei Devolva-me 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 Obrigada Carol, boa noite Boa noite Parabéns, Carol Como o Nilo disse, você canta e encanta Tem uma linda voz Uma voz doce e gostosa de ouvir Tem futuro, viu? Parabéns Obrigada Essa é a Carol Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, graças a Deus Você é palmeirense? Não Nossa, você é o segundo que fala isso Ah, tem mais gente Quem mais falou? Eu sei quem falou que não é palmeirense Isso aqui falou que ela é palmeirense Ela é palmeirense? Você tem cara de palmeirense? Não é, mas tem vontade Tem vontade? Será? Ele é palmeirense na família? Não E agora? E agora, Carol? Como é que fica? Não Você é corintiana? Não Não? Sou cientista Menos mal Menos mal A família inteira Interessantista Diga para eles, Carol O que você exige que eles não confundam ser chique com ser palmeirense São coisas diferentes Quem é palmeirense é chique também Só para você saber disso, tá? Eu não sou, mas estou defendendo Vamos lá, obrigado Carol Mais um Vai Corinthians Sempre tem um corintiano Infeltrado no meio, você percebeu isso? Não, tem que se trometer Sempre tem um pra estragar, não tem? Olha lá Vai Corinthians, um abraço a todas as torcidas É brincadeira de nossa parte Carol O final é sua, aproveite o momento A próxima música é pra valer a última Aqui no palco, então sai bem em casa E aí você vai vir aqui E fazer o show com a sua família e com todos os convidados Obrigado Carol E agora você que está aí, vou dar uma dica boa pra você Meu amigo, minha amiga Presta atenção nessa dica aqui Eu volto rapidinho Eu estou na nova loja do Gaúcho Pestes Acessórios Na 10 de dezembro, 1121 Traga a sua caminheta aqui, deixa ela incrementada Bonita, preço especial pra você É aqui, no Gaúcho Pestes Acessórios Lembramos que esse mês Estamos com 20% de desconto Em todo o nosso estoque Estribos, Santo Antônio, lonas marítimas Protetores de caçamba, lataria Grades, faróis, rodas e muito mais Estamos esperando por você Na avenida 10 de dezembro, 1121 Eu estou aqui em cima do balcão Porque eles merecem a minha presença Como se eu fosse grande coisa É o seguinte, gosto muito de ver eles cantar Acho que se continuarem Com certeza um dia Vão a estrelato Na minha humilde opinião De quem eu estou falando? E gorilão! O Rio de Piracicaba O Rio de Piracicaba Vai juntar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá na rua onde eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos E fomo água corrente Pertinho da minha casa Já fomo uma lagoa Com lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa Por causa de uma pessoa O Rio de Piracicaba O Rio de Piracicaba Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho a uma criança Duvido alguém que não chore Pela noite uma saudade Eu quero ver quem não chora Quando é uma rosa Quando ama de verdade O Rio de Piracicaba Vai juntar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora O Rio de Piracicaba Vai jorrar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora O Rio de Piracicaba Vai jorrar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Beleza Igor e Léo Bom dia Boa noite pra nós É boa noite aqui né Boa noite Parabéns aí pela voz de vocês Pelo desenvolvimento de vocês Na viola Rapaz violão Vocal Música conhecida Música povão Cada música é um fresh Estamos ali O pessoal ali Batendo um fresh Pra vocês Parabéns pra vocês Bonita música aí Vamos em frente Agora é o seguinte Vamos fazer o seguinte Como é que é Mostra o engaposinho aqui O tempo inteiro Você chorou tudo isso Minha nossa Olha o que ele chorou aqui Ó Ó Você quer que eu beba? Nossa Nossa louca Essa coisa salgada aqui Os olhos de alguém que chora Ele tava aqui atrás Com uma garrafinha de água Fazendo a cena aqui Não é uma garrafinha de água Você não chorou nada aqui não rapaz Que é isso Esse engaposinho Merece esse aplauso Olha uma figuraça aqui gente Ei engaposinho Agora Igor e Léo Sempre é um prazer Tê-los aqui no programa Muito obrigado pela participação de vocês Por serem nossos caloros E eu espero que um dia Essa gravação Vá pra estante de vocês Pra quando puder Dar uma olhadinha E ver esses momentos aqui Lembrar Começamos no programa Talentos na TV Hoje nós estamos ricos Com fé em Deus Ricos e com sucesso né Obrigado meninos Tchau tchau Gente ó Fique ligado Fique aí Eu tenho uma dica muito boa Pra você que tem empresa E precisa plotar Ou fazer a fachada Da sua empresa Olha só Valorize a marca de sua empresa Azul Narte Faz impressão digital Para pequenos e grandes formatos Fachadas Banneres Outdoors Envelopamento de automóveis E caminhões A Azul Narte Faz pra você Em alta qualidade Ligue 33280105 Rua João Pessoa 201 Zul Narte É uma boa dica pra você Aproveita nossos patrocinadores Sempre tem um preço especial No que você precisa Dê um pulinho Até um dos nossos patrocinadores aí Fale que você viu Que não tá dentro da sua TV E realmente faça um bom negócio Agora é o seguinte Ele também merece estar na final Foi crescendo durante o nosso programa Aproveitou o momento Aproveitou a dica do jurado E vai cantar Quem eu chamo? Henrique Miranda Henrique Miranda No estacionamento Que a gente não vai demorar Oh, Delícia Oh, Delícia Vamos sair daqui Pra conhecer o meu apê Oh, Delícia Oh, Delícia A gente vai voltar Mas tudo que amanheceu Oh, Delícia Oh, Delícia Vamos sair daqui Pra conhecer o meu apê Oh, Delícia Oh, Delícia A gente vai voltar E as suas amigas Vamos sair daqui Vamos sair daqui Pra conhecer o meu apê Oh, Delícia Oh, Delícia Oh, Delícia A gente vai voltar Mas tudo que amanheceu Boa noite meu amigo Henrique Boa noite Você tá bom? Tô Beleza Tô com saudade De você dar aquelas canjas Aqui de domingo Eu vou fazer um comentário Eu vou fazer um comentário aqui Que eu ainda não fiz no programa Mas você deu o recurso Pra fazer esse comentário Tem gente que canta muito Mas não interpreta nada Tem gente que é bonita demais Mas não canta nada Tem gente que dança muito Mas não canta e nem interpreta Você é um cara Que ainda não canta muito Mas vai cantar Porque você tem uma vontade do cacete E você tem uma pegada de violão Que você incorpora o artista Que você quer ser Então você tem personalidade musical E é isso que faz qualquer ser humano Se tornar um grande artista Um grande cantor Portanto você tem qualidades incríveis E você nunca deve abandonar Esse seu interesse pela música Mesmo que no momento Você não consiga extrair O artista que você queria Que saísse de dentro de você Mas você vai conseguir Porque você tem A matéria-prima Para se tornar um grande artista Parabéns Obrigado Tá suado por quê? Tá suado por quê? Depois dessa, né? Deu pra sentir O conselho do nosso amigo Wilson Portuga? Deu Muito Gostou? E tem uma coisa Isso vai acontecer na sua vida De forma natural Se você for se esforçando Acontecerá mais rápido Mas isso nasceu em você Então você não vai conseguir anular Mesmo que demore mais Pela sua falta de interesse Ou de vontade De dedicação Mas você não morre Sem ser um grande cantor Você nasceu pra isso Ei! Será que você profetiza isso? Tomara, né? Você tem quantos anos mesmo? Eu? Doze Doze anos, hein gente? Menino tem doze anos Tá com tudo isso, né? Toda essa bagagem Pela frente Toda uma vida pela frente ainda Futuro lhe espera Obrigado, meu querido Agora fala o seguinte Você gosta do igapozinho? Você gosta dele? Gente boa Gosto E as igapozetas, melhor ainda? Melhor Ah, melhor? Você não tem namorada ainda? Não Olha aí, ó Não tem namorada ainda Ele vai ser famoso Menino, obrigado, hein? Obrigado, gente Olha o seguinte Eu vou chamar agora no palco Ele que também Quando ele pega a viola Com o violão Chega aqui Canta demais Ele não é teu concorrente Porque estão em categorias diferentes Mas vem aqui Vem cantar Vem cantar Alexandre Tovalini Eu não vou pro inferno Eu não iria tão longe Por você Mas vai ser impossível Não lembra Eu vou estar em tudo E você vê Nos seus livros Nos seus discos Vou entrar na sua roupa E onde você menos esperar Eu vou estar Isso é mentira, hein? Eu não vou pro céu Eu não vou pro céu Eu não sou tão bom assim E mesmo quando encontrar alguém Você ainda vai ver a mim Nos seus livros Nos seus livros Nos seus discos Vou entrar na sua roupa E onde você menos esperar Eu vou estar Embaixo da cama Nos carros passando Nos carros passando No verde da grama Na chuva chegando Eu vou estar Nos seus livros Nos seus livros Nos seus discos Vão entrar na sua roupa E onde você menos esperar Eu vou estar Obrigado Boa noite, Alexandre Boa noite Deixa eu te fazer uma pergunta Ora Qual a sua idade? Dezenove Dezenove Ah, novinho Tem um futuro grande pela frente, viu? Nome de Jesus Você tem estilo Tem personalidade Tem pegada Toca bem Obrigado É um rapaz bonito Obrigado Não sei o que está faltando Para você Ser um profissional É, isso falta Para a maioria das pessoas Mas parabéns Continue assim, viu? Obrigado Você é muito bom Obrigado, que verdade Brincadeira, hein? O pessoal está aplaudindo com vontade Até o Wilson Portugues Que se empolgou aqui Aplaudiu com força Com vontade, hein? Pode falar Ô cara Opa Você reúne Todos os componentes aí De um artista moderno Escolheu uma música Super da hora Que tem tudo a ver com a tua cara E com a tua voz Tocou um violão muito maneiro Com pinta de quem sabe Tocar violão Deixa o cara folgar um pouco Você está ligado? Os caras querem tirar uma onda Com a minha cara Mas é o seguinte A minha palavra tem peso Está vestido adequadamente Para o estilo de música Que cantou Obrigado E porra Eu não tenho mais nada para falar Eu só quero o seu telefone Que eu vou te contratar Para fazer um show lá em casa Muito bom, viu Alexandre? Obrigado mesmo Parabéns, viu? Obrigado de verdade Ótimo É isso mesmo Chegamos ao final De mais um programa Talentos Na TV Que pena O que é bom dura pouco Você de casa aí Já está aí Na ponta do lápis Quem é o seu candidato O seu calouro Preferencial aqui no Talentos Então faça o seguinte, amigo Venha participar Das finais aqui Venha participar em dezembro No jantar especial Do Talentos na TV Anote aí o telefone 8453-1644 Você liga Reserva a sua mesa R$ 25,00 por pessoa É um buffet especial Feito para você Que gosta da boa música E assistiu a gente aí Até este momento Está convidado você É nosso convidado Na grande final Talentos na TV Obrigado a você Gente, vamos finalizar então? Obrigado, galera! Ó Obrigado, jurados Obrigado, pessoal da técnica Valeu! Canta, finalizando aqui O Wilson Portuga Tchau, fui! Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodei E na pele E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzei Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Acordar de um som lindo Já não dá mais pra viver O sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Mas de conta que ainda é seu Vista Tchau, tchau! Vista